O Donald Trump acaba de conseguir duas importantes vitórias nos Estados Unidos, a ponto que muitos observadores já preveem que será muito difícil evitar a reeleição do atual presidente no próximo ano de 2020. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro se estiola em uma briga sem sentido com o presidente da Câmara e com praticamente todo o parlamento. Eu digo isso porque o Bolsonaro é louco para ser o Trump brasileiro. Só que está difícil de chegar lá. Na verdade, os dois têm temperamentos insubordinados, disruptivos, mas só que um tem uma estratégia clara e o outro não tem estratégia nenhuma. No caso dos Estados Unidos, o Trump conseguiu, já nos primeiros dias de governo, diminuir acentuadamente o desemprego, a ponto de deixar a nação americana em quase situação de pleno emprego. Ora, isso nos primeiros meses de governo. Ele também desafiou a mídia e dominou a mídia nos Estados Unidos a partir de seus tweets. O que o Bolsonaro faz aqui, mas só que de uma forma estabanada, o Trump também desafiou e impôs a sua política própria e pessoal de comunicação a partir dos tweets. Coisa que o Bolsonaro tentou fazer aqui e acabou isolado na mídia tradicional, a mídia hegemônica, no Congresso, entre as classes produtoras, a partir, inclusive, da Fiesp. E o que dizer das redes sociais, onde ele também começa a perder apoio? E já o Trump, o Trump nos Estados Unidos, enfrentou aquela potência da CNN, que é 10 ou 20 vezes maior do que a Globo, e ganhou a parada. Ganhou a parada também porque agiu de forma planificada, como um ponto de chegada. O Trump também acaba de desmoralizar aquela política enraivecida dos democratas que tentaram vinculá-lo ao Putin, dizendo que o Putin tinha se imiscuído nas eleições americanas. O que é um disparate. O resultado foi que nomearam um procurador, o Robert Miller, para fazer uma espécie de papel parecido com aquele procurador do Walter Gate, o falecido Ibalde Cox, cuja ação acabou resultando na renúncia do presidente Nixon, lá pelos anos de 1974. Só que a manobra não funcionou. E o mesmo aconteceu também, mais recentemente, esta semana, com a impossibilidade demonstrada pelos democratas, que inclusive tem a maioria na Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados de lá, em derrubar um veto do presidente Trump a uma decisão do Congresso americano que o impedia de construir o muro com o México. Ninguém sabe se o Trump vai fazer essa loucura de construir o muro com o México. De qualquer maneira, ele está aí cantando vitória. O que não acontece aqui com o nosso presidente brasileiro, que até agora não apresentou nenhum plano para resolver nossos problemas mais prementes, a começar do desemprego, a começar da educação, da política externa, cada dia mais mergulhada num caos total e ameaçando causar prejuízos tremendos na nossa balança de pagamento. Enquanto isso, o seu vice, o Mourão, o Hamilton Mourão, está aí se cevando e já anuncia uma viagem para os Estados Unidos. É, enquanto o Bolsonaro se aferra àquela sua política reacionária de extrema direita e subalterna aos Estados Unidos, o Mourão vai lá falar, inclusive, com os imigrantes, com os representantes dos imigrantes. Vejamos aqui essa notícia da Folha de São Paulo. A agenda de Mourão em viagem aos Estados Unidos incomoda aliados de Bolsonaro. O roteiro de compromissos que o vice-presidente Hamilton Mourão traçou para a sua visita aos Estados Unidos na próxima semana, incomodou aliados de Jair Bolsonaro. Auxiliares do Planalto avaliam que a agenda que prevê reunião com o vice-presidente americano Mike Pence, além de encontros com imigrantes, olhem lá, imigrantes e pensadores de esquerda. O Mourão, um homem tradicionalmente aqui de direita, e hoje aí está sendo exaltado, inclusive por parte da esquerda, por causa de seu potencial em derrubar o Bolsonaro. Reforça a tese de que Mourão quer se firmar como figura mais plural e dissonante do governo. Bolsonaro esteve nos Estados Unidos na semana passada para encontro com o presidente Donald Trump na Casa Branca, enquanto Mourão permaneceu no Brasil. É, o Mourão, a gente sabe, né, que ele talvez esteja até mais à direita do Bolsonaro. A gente nunca esquece que o Mourão foi demitido pela Dilma Rousseff. Quando ele falava na volta dos militares, não na volta dos militares no governo, mas a volta da ditadura. E Mourão também andou falando contra o 13º salário. Mas o Mourão cuidou de polir sua imagem e se prepara para a eventualidade, não mais muito remota, de um dia assumir a presidência da República. E aí E aí E aí E aí E aí E aí